Força de vontade e persistência são requisitos fundamentais para praticar o crossfit. A modalidade é pesada e recebe influência do treinamento militar, pois tem origem no exército dos Estados Unidos. O esporte em Aracaju já é bastante disputado. O centro de treinamento, que é único em Aracaju, em dois meses de funcionamento já tem 140 pessoas matriculadas. A atividade pode queimar até 1.200 calorias e é indicada para homens e mulheres de todas as idades. Às vezes a gente vê muita gente fazendo coisa errada na academia, o que é diferente aqui no crossfit. O professor fica o tempo todo junto, corrigindo a postura, corrigindo o movimento. Então assim, esse foi um grande diferencial. E também outro diferencial é a questão da... não tem rotina, então todo dia é um treino diferente. Crossfit é um treino que você não tem rotina. Todos os dias os treinos são diferentes. Tem vários exercícios diferentes. A gente tem um... se chama VOD, que é em inglês, para Workout of the Day. Em português seria trabalho do dia, exercício do dia. Esse treino varia todos os dias. Você nunca vai fazer a mesma coisa. Todo dia é diferente, não existe rotina. Cada dia é um novo desafio. Crossfit reunir, na verdade, todas as modalidades de fitness. Por exemplo, ginástica olímpica faz parte do crossfit. Levantamento do peso olímpico faz parte. Trabalho de força, ginástica. A gente tem agolas, tem cordas para subir. A gente tem aqui muito peso, anilhas, tem kettlebell, tem cachos para pular. Tem essa construção de ferro para fazer barras. Todo mundo, independente da idade, do sexo, pode fazer crossfit. Todos os exercícios podem ser adaptados. A gente chama isso de exercícios educativos. Você poderia explicar um pouquinho esses últimos movimentos que o pessoal estava fazendo aqui? A gente hoje fez um treino que se chama Tabata, que você trabalha 20 segundos e tem 10 segundos de descanso. A gente fez quatro movimentos, que foi o front squat, que é o agachamento com peso em frente do corpo. O plank, que é a prancha, conhecida aqui no Brasil, o suporte no antebraço. O push press, que é o military press, press para cima da cabeça. E o L-seed, que foi pendurado aqui na estrutura, que é um movimento para fortalecer o abdominal. O que é o final?